Presta atenção, velho, na combinação desses dois chapéus aqui,lonho Incl Tô te vendo O cachorro tá encostando o quê? Ô... NÃO NÃO, VEIIL, NÃO, NÃO, NÃO NÃO Meu Deus, lei Que horror, Cara Pois é, velho As merda que você pensa, leio É um cachorro muito encarado, leque. Deixa eu contar. É um negócio pesãozinho, leque. Obrigado, leque. Tava junto. Obrigado, meu parceiro. O sapetezinho aí, velho. Tá estragando o mapa. Quer upar no sapete não, leque? Eu e você? Morri. Caralho, tu morreu, mano. Um sete e cinco, leque. Tem que ver se tem vaga, né, leque? Só... Não tem duas vagas pra mob, aí, velho. Perguntei. O... Repente. Oi, Cornão. Conhece o jogo mais caro do mundo? É... Ah, leque? Teu pai é porno? Também. Comercial, acho que aqui não é pra eles arrumar, não. Ô, Pê. Ó, mano, leque. Brutante. Isso aqui? O moleque roubou meu mob, né? Esse Lucas aí? É. Tá fudido, meu irmão, ó. Tá fudido, meu irmão, ó. Se meteu no nosso. Eu não sou só pra ver emprestado, cara. Caralho, doutor. E aí, meu doutor, sagaz? Ih, fufu. Eu não sou bandido, não. Oi? Você conhece o jogo mais caro do mundo? Magnorok? Tá bem, mas... Nel Pets? Não. Qual o valor que eu digo, eu acho? Nel Pets? Nel Pets. Bom. Nenhum cara me chamou, nem porra nenhuma. Não tem, não. Tá com uns buff de PTI por... Ah, esse cara aí é o Lucas, leque. É, ele mesmo. Vamos fazer o procedimento padrão, leque. Seguinte. Como é que é o procedimento padrão, hein? Ah, lá. Já estou filmando, né? Agora eu vou dar um barra ué. Barra alchemist. Ele mandou esse cara ao poder. Tu tá dando KS no meu AB. E eu... O cara aí. Cara, por favor. Porra aí, vocês tão mobando com o cu, hein? Vem no 9, vem no 9, vem no 9. Brutante. Rápido. Peguei. Tô aqui já. Brota. Uau! Será que eu vou morrer? Jamais, né? Não, dois caras na boi. É só uns corno. Hum. Hum, 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 hum. Vagabundo. O tempo de vocês já foi cornhado mesmo? Fala aí. Fala aí. Eu tenho certeza. Eu vou perguntar pra mim. Porra, velho. Ó. Já perguntou hoje. Vou perguntar de novo, Leck. Sim, mano. Ela respondeu. Então ninguém, na verdade, sabe, mas... O corno é o último a saber, Leck. Bom, foi o último a saber, Leck. Ah, velho. O corno é o último a saber, Leck. Exatamente. Até que os coreanos saibam que você é corno. Todos os coreanos saibam, velho. Porra. Tem noção disso? Como é isso? É complicado, meu amigo. Ai... Ô corno! Por que você tem que ir, velho? Eu tô indo. É porque tem mob no meio. Não é livre o caminho, Gabriel. Você telou. Você telou, puta. Você tava com você, mano. O que eu telei, cara? Ah, pô. Mas isso tem muito tempo, já. Tô andando por aí, ó. Joga em mim, velho. Ah, velho. Joga no... No Marte. Caralho, quase que eu volto, viu? Eu vi, Leck. Tô horrível. Eu potei uma semente de Yggdrasil fornecida pela plantação do meu mano, Bardos. Tô na roda, hein? Muitos, milhares de animais sofrem com a falta de água que você tá bebendo agora, nesse momento, velho. Isso é um absurdo. Tá ligado? Então, pare de beber água, velho. É, pare de beber... Caralho. Lembrei agora do absurdo da Serpenha, velho. Caralho, meu Deus. Uau. Ah, o AB surdo, meu Deus. Ai, nego disse que ele jogava bem, hein? Agarra porra de duas, velho. Porra, mas ele era surdo, só que ele tinha foco, né, Leck? Em outras... Ah, ele tinha visão. Mas do sério, né, Leck? Sentidos... É, velho. Ele perdi um sentido e... Tem uma super visão, tá ligado? Tem uma super visão, tá ligado? Eu consegui ver a mãe do peço, aquela dragoa... 5 metros de distância, Leck. Você tem noção disso? É muita coisa. Taca aqui, ó. Viu? Não. Nossa, olha isso. Que lindo, velho. Vocês fizeram uma curvinha perfeita, mano. Tinha até no filme agora. também! Música Música Vem um daqui e um ali, Leck. a porra que ele não sai que ele não sai que ele pegou o paulo cadê a puta nossa de belta que pernão uau sentada giratória olha o do começo muito muito mesmo olha ela sempre fez uma sentada giratória sempre desde quando eu era garotinho velho na minha cara olha que pesão velho já ta aqui me esperando puta que pariu que homem velho isso é um homem de verdade vai dropar a carta maia macho agora em boa você obteu você obteu carta maia macho você obteu punho olha trocou um punho ah velho quer que eu saiba conjugar vossa mercê obteu meu pênis vai descer hein sentido dois mais Sobre Teu Carta Mãe